Música Ficamos em silêncio, abraçadas, a dor era demais, era muita dor para uma só mulher. Depois que Zuleide se acalmou, entramos na UTI. Ela chegou perto do filho e começou a falar delicadamente. Meu pequeno, a mamãe te ama muito, seu pai e seu irmão também. Bem, sabe, queremos que você saia daqui logo e assim que der vamos sair correndo pelo corredor do hospital e vamos para casa. Mas acho que Deus quer muito ter você perto dele também. Imagina os braços da mamãe abertos para te abraçar. Deus também está com os braços abertos e eles são ainda maiores do que os da mamãe. Ele também quer brincar com você. Se você quer ir, vá. A mamãe vai sentir saudades, mas não vai ficar chateada. Esta é parte de uma história real, relatada por Vera Cristina Weissheimer em seu livro Eu Vi as Tuas Lágrimas, onde a autora trabalha o tema da dor vivida por uma mãe que sofre a perda do seu pequeno filho. Como você lida com a dor? Como você administra as suas dores? Como superá-las? Onde está Deus naquela hora em que a dor da alma e do corpo se tornam insuportáveis? Sem dúvida nenhuma, estas e tantas outras perguntas se fazem presente em nossos corações quando o assunto é dor. O drama humano da dor é fonte de constantes questionamentos e incompreensões Por aqueles que a experienciam, pois em sua realização, nossas crenças se confundem e tudo parece sair do seu lugar. Tudo se desajusta, nada se encaixa, pois nem sempre a vida tem respostas prontas às nossas perguntas. Muitas vezes, sua resposta é o silêncio que sufoca o nosso interior e somos tomados por um conjunto de sentimentos que tem a dor em sua liderança. Diante da dor, nos encontramos frente a dois caminhos, duas possíveis escolhas. Ou nos prendemos ao negativo, fazendo da dor um álibi, reclamando constantemente como uma eterna vítima, Ou encaramos o sofrer de frente, recolhendo os nossos pedaços, direcionando o agir para crescer com a dor e escrever uma nova história. A opção é nossa, podemos, diante do sofrimento causado pela dor, analisarmos as raízes do nosso sofrer, Descobrindo onde erramos, causando nossa própria dor, ou podemos colocar a culpa em tudo, em Deus e nos outros, Acreditando que somos os únicos que sofremos na face da terra. Em situações de crise, carecemos compreender que reagir significa construir respostas, tanto positivas quanto negativas. Se não vejamos, na visão médica, falamos de uma sensação desagradável ou penosa, De intensidade variável, causada por um estado do organismo ou parte dele que causa algum sofrimento físico. No campo pessoal, temos um estado de espírito caracterizado por decepção, desgosto, sofrimento moral, dissabor, mágoa, arrependimento, pena. Todo um conjunto que constrói aquilo que podemos chamar da família da dor. Já no campo da espiritualidade, o sentido da dor refere-se aos nossos pecados. O salmista expressa a sua dor ao declarar no terceiro versículo do salmo 32. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Enfim, a dor é sempre provocada por tipos de lesões, sejam elas físicas, psíquicas ou da alma, podendo ir do desconforto à limitação das nossas atividades, minando totalmente as nossas forças. Assim voltamos ao texto lido nesta manhã. Analisemos o sentimento da dor a partir da visão e experiência do apóstolo Paulo. Historicamente, sabemos que Paulo enfrentou inúmeras lutas no seu ministério. Pastorear a igreja de Corinto foi um dos maiores desafios do apóstolo, devido à arrogância espiritual existente naquela igreja. Corinto era uma comunidade onde muitos dos seus membros não se contentavam apenas com a sua igreja local, mas viviam a experimentar de tudo o que se oferecia no mercado religioso da época. Eram cristãos inconstantes, sem firmeza doutrinária. Muitos diziam amar a igreja, mas viviam desejando viver a moda de outras doutrinas. Creio que uma igreja assim só pode dar trabalho mesmo. Muitas são as interpretações sobre esta passagem bíblica. Saúde, tristezas, provações, perseguições, tudo era possível. Paulo faz um verdadeiro desabafo. Fala a respeito de um certo problema que ele chama de espinho na carne. Algo dolorido que machucava profundamente o seu corpo. Uma dor que ele vive no próprio corpo, na carne, de forma permanente e constante, pois sabemos que tudo que machuca dói. Aliás, a linguagem figurada do espinho traz a nós a realidade da dor. Espinho machuca, fere, sangra e traz insatisfação completa em nossos relacionamentos diários, pois a dor nos tira de uma zona de conforto e nos coloca em um profundo desejo de isolamento. Por menor que seja o machucado, a dor torna-se inevitável. Contudo, diante da dor sentida pelo apóstolo, há uma resposta não esperada a sua oração. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por três vezes suplicou o alívio divino. Somente uma vez ao registro dele ouvir, a minha graça te basta. Como entender tal resposta se a dor não havia sido aliviada? Como aceitar tal resposta sem o tão desejado alívio? Devido ao cultivo da sua espiritualidade, Paulo compreendeu a resposta divina. O cuidado e a preocupação de Deus para com ele, pois para ele a graça que alivia as nossas dores, tem no mínimo dois grandes significados. Para Paulo, o primeiro deles é poder contar constantemente com o perdão de Deus. Poder contar constantemente com o perdão de Deus. Paulo tinha consciência da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Muito mais do que sentir-se machucado pelo espinho que o atormentava. Sentia-se perdoado e restaurado, e isto lhe bastava. Tinha consciência de que a graça divina ataca as raízes do pecado, dando libertação ao pecador. Pois na sua opinião, graça que tivesse o pecado ao seu lado, não seria a graça. Quem goza da graça não deseja o pecado. Quem goza da graça não vive em pecado. Vive o novo nascimento que vem através de Cristo. Este novo nascimento, a igreja de Corinto ainda não conhecia. Somente quem viveu a experiência da transformação interior, é que consegue falar com autoridade sobre o grande amor de Deus. Esta era a experiência do apóstolo diante do sentimento da dor. Para o apóstolo, não há nada que resista ao poder gracioso de Deus, de transformar situações adversas e oferecer a possibilidade do porvir. Ele compreendeu perfeitamente que a encarnação de Cristo aconteceu para aliviar as dores provocadas por profundos espinhos que sufocavam a humanidade. Espinhos que confrontam a nossa fé e confiança em um Deus que nos alivia com a sua constante graça. Tinha consciência de que o Cristo que pregava era a própria graça encarnada que veio ao mundo para aliviar as dores dos cegos, coxos, leprosos, enfim, de todos os que sofrem com os ferimentos humanamente insuportáveis. Somente os que se consideram pecadores têm acesso a esta graça, pois quem não sofre com o peso do pecado e o reconhece, não consegue entender a grandeza desse amor e dele experimentá-lo. Porém, há uma segunda lição, importantíssima extraída pelo apóstolo diante da realidade do espinho que feria o seu corpo. Por um lado, se ele compreendia o perdão de Deus de forma completa em sua vida, por outro, ele tinha consciência de que a graça é uma oportunidade para obedecer em meio aos espinhos da vida. Quem nasce de novo, aprende a obedecer. Submete-se à soberana vontade de Deus. Obedecer aqui torna-se um ato de prazer e não dever. E Paulo tinha prazer em obedecer ao Senhor. Em todas as situações, ele sabia que era melhor obedecer a Deus do que aos homens. Daí a compreensão da proposta de alívio oferecida por Deus, quando de sua oração. Ao compreender a resposta de Deus à sua oração, teve consciência que estava tendo a oportunidade de conhecer, diante da dor, o desejo e os propostos de Deus para a sua vida. Percebeu que a graça de Deus é uma experiência que se dá e que se oferece a cada dia. Ela precisa renovar-se a cada momento e em cada situação da nossa existência. Por mais que não consigamos compreender certas situações pelas quais passamos, quando somos dirigidos pelo cuidado divino, o futuro nos revelará que sempre estivemos sob os cuidados e proteção de Deus. Podemos até não entender a dor no momento, mas o próprio Deus descortinará o nosso futuro e responderá os nossos porquês. O cultivo da nossa espiritualidade diante da dor presente, Deus mesmo proporcionará situações para o alívio das nossas dores. O culto, as orações, os cânticos, o silêncio, a meditação contínua na palavra de Deus. Todas essas atividades são oportunidades para renovar e experimentar concretamente a força da graça de Deus, que alivia as nossas dores, extraindo da nossa carne espinhos que nos sufocam. Enfim, sentimentos transformados. Irmãos e irmãs, dor é um sentimento a ser transformado a cada dia sob a graça de Deus. Diante da realidade vivida pelo apóstolo, nós podemos perguntar Quais são os nossos espinhos que ferem a nossa vida provocando profunda dor? Eles podem estar representados pelas mais diversas razões. Podem estar no trabalho, nos relacionamentos, nas lutas financeiras, na saúde, no luto, enfim. Bíblicamente, a comunidade cristã nasceu para ser fonte de cura. Resultado de pesquisas demonstram a importância do desenvolvimento da fé para o ser humano, não apenas no individual, mas principalmente no coletivo, no contexto da comunidade religiosa. Quase sempre, quando alguém nos pergunta se estamos bem, se tudo vai bem, dificilmente respondemos que não. Vivemos em uma sociedade em que somos educados a dar conta das nossas coisas, pois pedir ajuda é sinal de fraqueza. Fomos educados e reproduzimos na educação dos nossos filhos a célebre frase Engole o choro. Como que se tivéssemos chorado, como que se nunca tivéssemos chorado ou nunca choramos como adulto. E se não choramos, há algo de errado conosco que precisa ser tratado em nossas entranhas. O choro da dor é difícil de ser engolido. Ele precisa ser expresso para que não se torne algo dentro de nós, prestes a explodir a qualquer momento. Precisamos chorar. Jesus chorou, pois o choro é terapêutico. A forma de manifestação da dor precisa ser sentida pelo outro. Diante da dor, todos precisamos de uma mão estendida, porque em comunidade sou confrontado com o sofrimento do meu próximo. Era isto que o apóstolo procurava ensinar a comunidade de Corinto. Desejava uma comunidade, acima de tudo, que sentisse a dor do próximo, ajudando um ao outro a eliminar os espinhos que machucavam e feriam a comunhão do povo de Deus. Aprendemos com o apóstolo que não basta apenas curar o corpo para estar são. É preciso também a cura da alma. Ambos se completam. Às vezes, o corpo dói porque a alma adoeceu. Em outros momentos, a alma é que dói porque o corpo está doente. Somos corpo e somos alma. Não é possível curar o paciente sem enxergá-lo por inteiro. Esta cura integral promove o nascer do perdão, da ética, da humildade, da paciência, do verdadeiro amor ao próximo. Irmãos e irmãs, em meio às nossas dores, necessitamos da restauradora graça de Deus. Contudo, Deus não pode ser visto ou buscado por sua utilidade. Que Deus seria esse, útil somente às nossas vontades e necessidades? Infelizmente, há pessoas que transformam a sua dor em um verdadeiro narcótico, um verdadeiro vício. vivem a passar a imagem de que são as únicas pessoas a padecer e vão enterrando seus sonhos, planos e esperança. Como é bom saber que minha dor não é só minha, é de Deus também. Ele entende nos momentos mais difíceis a minha vida. Conhece meu coração. Ele sabe a razão da minha dor. Quanto à pergunta inicial, onde está Deus? Quando a dor se estala em nós, onde está Deus no momento da dor, podemos concluir dizendo, Deus está onde ninguém espera. Deus está ao lado do enfermo, quando a dor não é superada pelos mais fortes medicamentos. Deus está ao lado do ilutado, quando a notícia da morte chega, rasga o nosso peito, como se fosse um procedimento sem cirurgia. Está ao lado do pai e da mãe desesperados, que voltam para casa de mãos vazias, depois de um dia todo buscando conquistar o pão de cada dia. só quem já viveu com a dispensa vazia pode entender a profundidade desta dor. Mas Deus também está ao lado do filho ou da filha, que sentem seus pais sendo dominados pelos vícios, adiantando seu tempo de partida. As palavras gregas para o cântico entoado há pouco no momento de confissão, Senhor tem piedade de nós que iria e eleição significam tão somente. Senhor, acalma-me, consola-me, tira a minha dor, mostra-me o teu firme amor. Portanto, só podemos crer e só devemos crer, como profetizou o profeta Isaías. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Lembremos sempre que Deus está conosco quando a vida dói. Que em meio às nossas dores possamos ter a convicção de que sempre podemos contar com o perdão divino que nos oferece a oportunidade de obedecer, sabendo sempre que a sua vontade é melhor, pois a sua graça nos basta. Amém. Amém. Obrigado.